Música No primeiro bimestre, nós trabalhamos com o jornal e foi proposta a questão de trabalhar da cultura popular. Partiu da oralidade para chegar à escrita. O primeiro passo foi pedir para que eles resgatassem histórias de assombração. Então, o grupo, cada grupo se reuniu e compartilhou histórias de assombrações que conheciam. No segundo passo, eles inventaram, criaram uma história dentro desse estilo de assombração que fosse inédita. Que fosse inédita, então eles escreveram uma história. Terceiro passo, eles transformaram essa narrativa num texto teatral. E, quarto passo, a apresentação desse texto. O diferencial é que a apresentação foi feita somente para a sala, trabalhando em espaços do cotidiano. Então, teve o grupo que se apresentou no corredor, teve o grupo que se apresentou no banheiro, teve o grupo que se apresentou aqui na biblioteca, teve o grupo que se apresentou no pátio e teve o grupo que se apresentou na quadra. Transformou espaço cotidiano em espaço ficcional. Sempre lembrando o quê? Que tinha que trabalhar com a questão da cultura popular. Essa experiência foi muito gratificante, porque os alunos adoraram, no primeiro passo, eles ficaram tímidos em assumir essa linguagem, porque tem um certo preconceito contra o falar nordestino. Mas depois brincaram com isso. No final de todo esse processo, eles sentaram, criaram um portfólio eletrônico, que foi feito através do PowerPoint, onde eles resgataram todo o processo de criação deles. Eu vi que funcionou essa ideia do portfólio eletrônico. Nós transformamos isso num blog e isso espalhou para todas as outras salas. Tem um aluno que não participava de nada, não abriu caderno, não participava de nada. Quando ele foi criar, seu responsável junto com o seu grupo, de criar e alimentar o blog com pesquisas, ele deu um salto qualitativo muito grande na sua participação, na sua nota e, inclusive, me surpreendeu. A filosofia das propostas de curricular favorece esse tipo de relacionamento, onde o professor, ele não impõe o conteúdo. O conteúdo, ele nasce a partir da proposta e ele cresce com o relacionamento com o aluno. O que temos que fazer? Confiar que o aluno, ele vai acrescentar ao que você está propondo. A proposta curricular, como o próprio nome diz, ele sugere formas de trabalhar, uma filosofia de trabalho que está calcada em quê? No território da arte, de como que você pode estar abarcando a questão da arte e seus territórios. A proposta vem com algumas sugestões. Cabe você adaptar. Cada professor, na realidade da sua escola, ele vai adaptar a sua realidade. O conhecimento se constrói na relação professor-aluno dentro do ambiente de cooperação.